Monarque, alguma ideia por que o Casemiro segue pegando no seu pé? Gosto muito dele e pra caralho de você. É frustrante ver que ele não entendeu seu ponto. Ele voltou a te xingar e te tachar na live ontem. Casemiro, vou contar uma coisa pra vocês do Casemiro. Casemiro é um jovem que ficou famoso pra caralho. Hoje ele é o queridinho da galera da lacração e é o queridinho da turma do Politicamente Correto. Entendeu? Ele tá se achando o último a bolacha do pacote, porque ele tá imenso como criador de conteúdo. E... Senti que ele tava falando a gordura do Cazé. Essa porra não se faz. Será que ele sabe... Daquela parada que o Cazé injeta comida direto na veia? Durante o programa? Será que as crianças sabem? Cadê o corte lá do canal? Cadê o negócio do canal lá? Não saiu o corte até agora dessa porra. Que ele injeta o açaí direto na veia. Não saiu o corte. Esse corte que bomba... Baltar contra o segredo do Cazé. Ele se sente na posição de ficar cagando regra pra todo mundo. Ele meteu... Eu vi um clipe assim... As pessoas antes tinham vergonha de falar burrice. E agora elas falam burrice e tá tudo bem. Ou seja, ele é o cara que sabe tudo que é inteligente e tudo que é burro. Ele é o julgador disso. Ele tá no controle. Ele já tá... É um cara tão evoluído. Tão evoluído. Que ele... Ele sabe... Tudo que ele vai falar, ele sabe que não é merda. Porque tudo que ele fala é coisas inteligentes. Ele não tem a capacidade de falar merda. Porque ele é um deus. É o deus. Deus dos nerdolas. Eu não falo merda. Casimiro é um merda. Que isso, cara. Vocês são... Caraca, vocês têm uma raiva das pessoas. Que eu não consigo entender. Porra, caralho. Tudo bem que, tipo assim, eu chamo muita gente de merda, de bosta, de filho da puta. Mas não é querendo chamar o cara de merda, de bosta, de filho da puta de verdade. É só um pronome de tratamento bem carinhoso. Da minha parte. Mas eu não acho que o cara é um merda de verdade, entendeu? Porra, porque vocês falam de um jeito assim que eu fico até com medo. Então o cara tá se achando deus. Tá se achando pica da galáxia. E eu entendo, Casimiro. Eu sei como que é, entendeu? Eu já tive momentos de alta na minha vida, momentos de baixa e momentos de alta novamente. Eu sei como a gente se sente. É natural a gente ficar arrogante. Eu já fiquei arrogante muitas vezes também. A gente perde a noção. A gente se sente foda pra caralho. Quando o Flo tava explodindo, eu me sentia muito foda, mano. Eu me sinto assim mesmo também. Eu já contei pra vocês a história que quando eu fui lá na Terabyte, né? Que o tiozão falou. E aí, Baltar. Vamos gravar um vídeo lá com o Igor 3K. É o Igor 3K? Ele é Igor 3K? Mora lá no Rio. Professor de inglês. É o Igor 3K? Ele é, porra. Tem um canal de videogame. Aí ele, porra. É... É aquele que faz o vídeo do Mario Bros. Aí eu, porra. Aquele gordão. Aquele ursão marrom. Flopado? Porra, tu tá maluco o tiozão aí, cara. O tiozão concordou. É, flopadão, flopadão. Mas ele dá uma moral pra ele. Porra, tá maluco. Que eu vou fazer um vídeo com aquele gordo flopado. Ficando careca. Agora como é que ele tá aí, ó. Grandão. Pros lados. Meteu o implante. Caralho. Né? Naquela época eu tava voando, filho. A de 100 era mais de 5 mil dólares. Só faz conteúdo em cima dos outros. Que isso, cara? Cara, esses são fãs. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o monarque. Eu sentia muito orgulho do que eu tinha construído junto com o Igor. E aquilo sobe um pouco a cabeça mesmo. É normal, cara. É... Mas um dia... Um dia você vai perceber que você criou pra você mesmo um demônio. Um monstro. Porque quando você errar... E você vai errar. A não ser que você se castre plenamente. Fique com medo de falar qualquer coisa. Perca a tua espontaneidade. Uma hora você vai errar. Cara, isso aí é foda, maluco. Isso aí é foda. Porra, você ficar... E eu acredito que o Kazé, hoje em dia, ele seja um cara assim. Porque não tem como. Né? O Kazé... Aquela por que a gente falou. O Kazé é um alvo ambulante. Um alvo muito grande. Que não dá pra você errar um tiro ali. E qualquer... Esperando por qualquer deslize. Tipo assim, é um acidente esperando pra acontecer. Tipo assim, tem 90 mil pessoas ali. Filho, 10 mil esperando. Ele dá um leve deslize. Não que eu ache que isso pode ferrar a carreira dele e tal. Porque ele tem um público que é muito fiel também. Mas... Tipo assim, essas pessoas não estão nem aí. Eles querem fazer um estragozinho. Só pra causar um estragozinho, porra. Só pra ver se ele fica um pouquinho deprimido e perde uns quilos. O nego faz de maldade, entendeu? E realmente... Realmente é complicado. Por isso que... É foda assim você crescer pra caralho. Quando você cresce muito, você não sabe quem são as pessoas que estão te acompanhando. Entendeu? Você não sabe quem são as pessoas que estão te acompanhando. Vocês não viram aí o que eu postei lá no Discord? Vanessa Lopes se explica por foto polêmica. Qual é a foto polêmica? Quando ela tinha 16 anos, ela foi numa manifestação com a camisa do Bolsonaro. O nego tava querendo matar ela. Aí ela... Gente, gente, já me expliquei. Eu só tinha 16 anos. Eu não sabia nada de política. Aí ela... Ah, tá. Agora sim. Hoje em dia é Lula livre, porra. Ah, tá. Agora sim. Aí, beleza. Agora ela sabe. Agora ela tem 20. Só pode foto sem roupa. Hoje com 18, você já pensa muito diferente. Já amadureceu, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui a humilhação. E aí, quando você pedir compreensão, o teu público vai ver assim... Mas, meu irmão, você não falou que não pode falar burrice? Você não falou que as pessoas têm que ficar quietas? Uma pessoa quer ter que ficar em silêncio? A mulher ficar em silêncio? Porque senão você pode ir contra as regras que o Casemiro criou pro mundo e pra realidade? Aí tu vai se fuder, meu irmão. Vai se fuder porque você não vai ter construído um público que entende e compreende que o ser humano é falho. E a gente tem sim que ter a liberdade pra falar burrice. Porque às vezes a pessoa não sabe que ela tá falando uma burrice. Entendeu? Você pressupõe que todo mundo sabe ou pressupõe que uma coisa que tu acha burrice é burrice. Mas você não consegue entender que talvez você seja o burro, mano. Talvez você seja o cara que não entenda o ponto que a pessoa tá querendo passar. E aí você, por não entender, acha que o outro é burro. E aí acha que você tá no direito de mandar ele se calar e de falar que... Humilhar, olha, né? Que as pessoas têm que ser humilhadas mesmo. Então ele se sente no direito de humilhar as pessoas. É um cara que quer humilhar as pessoas. Que acha positivo que alguém é humilhado porque falou alguma coisa que ele considera burro. Essa porra aí, eu e o Kazé temos muito em comum, né? Esse lance de humilhar as pessoas. Redpill, redpill, redpill. Isso aí foi redpill. Cara, eu acho muito importante que exista um cara como o Monark na internet. Que por mais que ele fale merda, ele não tenha vergonha de falar merda, ele questiona as coisas do jeito dele. E eu não acho isso ruim, não. Quantas vezes, durante uma aula, o professor tá explicando alguma coisa e você fala assim, porra, eu não vou perguntar, não. Porque isso vai ser uma pergunta burra pra caralho. E às vezes a tua dúvida é a dúvida de um monte de gente. E você tem vergonha de fazer uma indagação, um questionamento burro. O Monark, muitas vezes ele fala as coisas que é besteira, que é burrice, mas a dúvida dele pode ser a dúvida dos outros também. Eu acho muito interessante a forma como o Monark fala e questiona sobre vários assuntos, entendeu? É melhor do que você ser, sei lá, igualzinho a todo mundo. Mas é sempre cancelado. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. É aquele cara que ri da criança no colégio porque fez uma pergunta que ele acha burra pro professor. Ele acha... Viu? Eu era esse cara. Que eu não fazia pergunta, mas quando o maluco fazia, eu ria. Caralho, burro pra caralho. Meu Deus, cara, como você é burro. Depois ainda praticava um bullying. Ou seja, era uma criança normal. Eu acho isso certo. Eu acho que tem que rir da criança. Tem que rir do cara que fez uma pedra da burra pro professor. Por quê? Por que é isso? Porque ele é o bonzão do caralho, que só sabe, só fala coisas muito inteligentes, é perfeito, é o máximo e pode humilhar todo mundo porque ele é o bonzão do caralho. Toma no cu desse cara. Tô puto já. Hipócrita do caralho. Mano, eu só sei que realmente tá acontecendo isso. Não é só o Casimiro, não. Tá rolando uma parada de que, tipo assim, parece que você tem que ser... Você tem que ter um currículo muito foda pra poder opinar sobre qualquer coisa. É. Mano, se você... Você é doutor? Eu tenho que calar a boca. Certo. Não, não, não concordo não, cara. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas questionam até o cara que pode ser a maior autoridade no assunto com uma arrogância que antigamente não existia. Hoje em dia, por exemplo, se o Einstein estivesse vivo e ele postasse lá... Ó, galera, a teoria da relatividade. Se ele postasse alguma coisa no Twitter, as pessoas iam vir questionar ele sobre a teoria da relatividade, entendeu? Com a maior arrogância do mundo. Então eu acho que hoje em dia existe essa porra que é bem estúpida. É, o pessoal assiste alguns vídeos no YouTube e fica cagando regra. Igual o Nando Moura. O Nando Moura faz isso como ninguém, né? Você não é doutor? Você tá abrindo a boca aí? Fica calado. Só cientista pode falar agora. Todo dia agora vai ter que chamar o Álvaro e falar, seu Álvaro, fala aí pra nós aí. Eu sou cientista, eu me formei em ciência de computação. Sou cientista também ou não, né? Acho que não, né? Não vale pra mim não, né? É bravo, eu não posso falar. É tipo, o homem comum ele não tem direito a porra nenhuma. Ele não tem direito a nem se expressar mais. Ah, não, esse cara não pode falar, ele fala merda, então ele tem que calar a boca. E se ele falar, ele tem que ser humilhado. Porque eu sou o dono do porra do mundo. Sou o juiz da porra toda. Esses caras, velho, eles... É uma arrogância, assim, de um nível gigantesco. Eu não sei o que é maior. A arrogância do Casemiro ou os números dele na internet. Mas, vamos lá. Da onde veio essa rixa do Monark e com o Casemiro? Porque eu acho que eles não tem motivo pra se dar mal um com o outro. Vê o vídeo do Cazé? Desde a época do iFood, Cazé sempre fala mal do Monark. Acho que o Monark tá questionando que a audiência é momentânea. O Cazé apagou o vídeo. Ah, o Casemiro falou que ele é um ser humano merda. É verdade. Ele realmente falou essa porra. Mas será que ele não se expressou mal? Vem lá. Mas, sei lá, não quero ficar falando mal do Casemiro também. Porque eu não sou o cara que quer ficar taxando os outros ou metendo pau nos outros toda hora. Eu só tô falando isso aqui agora, inclusive, porque ele falou, me mencionou, respondeu. Se ele nunca me falar mais o meu nome na minha vida, eu provavelmente não vou mencionar o cara também. Sinceramente, eu tô cagando pra ele, velho. Ele pode ter... Eu quero que ele seja feliz, velho. Quero que ele tenha um público maior que ele puder ter. Ganhe dinheiro pra caralho. Coma bastante pizza, coxinho, cacete. Seja feliz, velho. Eu queria saber se o Monark quer essa porra pra mim também, entendeu? Porque eu também preciso ter mais público, mais dinheiro. Também preciso dessa porra. Não passa pano pro Casemiro, porque você não vai ter pano pra ele todo. Não teria que ser um edredom king size, né? Eu não quero mal pra ninguém. Eu não sinto a necessidade de ficar humilhando ninguém, entendeu? Porque eu tenho a humildade de entender que eu sou merda como todo mundo, velho. Todo mundo é um mando de merda nessa porra dessa terra, velho. Não tá pra nascer um cara perfeito. Não nasceu ainda, velho. Só nasceu... O Monark não conhece o canal ainda, né? Ele não conhece o canal. Seu ser humano, imperfeito, que muitas vezes pode ser muito cruel, muitas vezes é burro e muitas vezes comete erros. Essa é a natureza humana, cara. Todo mundo é assim, velho. Não tem ninguém perfeito, velho. E quando você se coloca numa posição de perfeito, eu sou um hipócrita. Basicamente é isso. Caralho, humilhou o Casemiro, né? Casemiro é a criação da Rede Globo. É o único streamer falado e amado pela mídia de forma espontânea. Não, mas o Casemiro é da SBT, cara. Como é que ele foi criado pela Globo? Balta, você tem que ficar do lado do Kazé. Ele já deu live com 100 mil robôs 5 horas da manhã. O Monark fez o quê pra você? Ele deu raid. Eu gosto do Kazé e também gosto do Monark. Eu não entendo por quê essa porra, entendeu? Não entendo por quê essa briga. Por causa do nazismo? O Kazé falou que ele era nazista mesmo? Kazé, Monark? Kazé, Monark? Vamos ver. Ih, Monark ficou o lele da cuca 8 meses. Kazé fala sobre Igor Esplana, Casemiro e streamer liga ao vivo pro Flow pra resolver a treta. Que isso, cara? Opa, gente. Daniel Versosa. Opa, gente. Matheus Versosa. Nós estamos ao vivo diretamente dos estúdios NIT com nova notícia no ar. No último dia 5 de julho, o Anderson 196 sonhos foi o convidado do Flow Podcast. Pra quem não conhece, o Anderson é o primeiro brasileiro da história a conhecer todos os países do mundo. Exatamente, inclusive o nosso irmão Denner Versosa acompanha o Anderson, né? Foi o Denner Versosa que nos apresentou e curtimos demais os destaques do Anderson. Exatamente. Um grande abraço pro Anderson. Um grande abraço pro Anderson. Durante a conversa... E pro Denner. Exatamente. Durante a conversa eles comentaram sobre todas as viagens feitas pelo Anderson. É. Chegaram a comentar todas? Não, tipo, o comentário sobre muitas viagens feitas pelo Anderson e tudo mais. O papo foi gostosinho, descontraído, não foi? Foi. Não foi descontraído, não foi? Porém, Matheus. Porém, Matheus. Esse moleque é muito debochado, cara, esse moleque. Teve uma parte lá que chegou a causar um certo alvoroço na internet. Eu reagi um vídeo meio mal, tô puto com ele, mas é... Como é que é, como é que é? Vai, 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 vai. Fala isso aí, fala isso aí, fala isso aí, tô curioso. Não, me pediram pra eu não jogar no ventilador, cara. Joga, cara. Vai, vai, quer falar? Fala aí, fala aí. Pô, eu gosto do Casimiro, cara. É? Eu gosto. Eu gosto dele também, mas reagi um vídeo meio mal e eu fiquei puto. Falei, falei. Falei, falei. Mas como reagiu mal, o quê? Falou mal ou foi fraco de reação? Não teve uma reação maneira? O que será que foi que aconteceu? Meteu o pau? Falou mal? Reagiu errado? Quem sabe numa outra oportunidade. Não, não, vou falar do Casimiro. Bora, pô. Fala aí, pô. Fala aí. Já, já, já. Eu tô com o teu time, porra. Não, pô. É que é só que, porra, é... Tá rolando um movimento aí dele, do... Acho que é empresário dele, alguma parada assim. Que, pô, que eles estão contando aí umas paradas. Que só não são verdade, tá ligado? Eu vi ele... E, assim, não é... Não é dor de cotovelo, nem nada. Mas, porra, eu vi um corte dele. Dele falando que... Assim, que ele... Eu convido pra vir aqui. O assunto é esse. E aí, ele... Eu vi um corte dele falando que ele iria no Podpá, porque foi o primeiro a convidá-lo. Porra, eu convidei o Casimiro antes do Podpá existir. Tá ligado? Então, assim, a gente troca essa... Eu troco essa ideia constantemente com ele a maior tempão. Então, assim, tudo bem no Podpá. Mas, porra, fala a verdade. Ela não quer ir lá porque não gosta dos caras. Ou, sei lá... É, o... Pega mal. Porra, não pode ir pá, cara. Meu Deus. Caralho, não pode ir pá, foda. E aí, mano? Firmeza? Mano. Qualquer coisa, tá ligado? Eu vou falar a verdade. É só isso. É verdade. Você fala dele antes de eu sequer saber quem que é. É, a gente tem que ser famoso. A gente tem que ser famoso. A gente tem que ser famoso. Caralho, o implante do 3K não pega, né, filha? Não pega, né, cara? Essa porra aqui é infértil, eu acho. A careca dele é infértil. Twitter, quer dizer... Eu conheci ele em Curitiba, num evento que teve lá. É... Deixa eu pegar aqui pra tu não falar que eu tô de caô. É... No Curitiba... É... Curitiba Social Media. Não, é uma parada assim, já. Curitiba Social Media. Foi ser ele e o Pedro Certezas lá. É... Aí... No dia 14 de abril de 2019, dá uma olhada aí. É essa data. 14 de abril de 2019, que é antes dele ser famoso. O que eu tô falando pra ele aí? Ô, bandido, tu e o Pedrão tão no Rio, né? O Pedro Certezas. Fala, viado. Tamo sim. Tá, depois... Me diz se vocês estão participando do meu podcast. Tamo indo pra São Paulo em breve. A gente ainda nem tinha se mudado pra São Paulo. Foi um papo sensacional, hein? Porra, mole, participamos, pô. Depois, vai rolar alguma coisa? É, não chega. Para por aí. Pode rolar a suruba. Você gosta? Ah, mano. Não tem nada disso. Tá inventando. Agora tá inventando. Mano, posso ir. Mas meu pinto é pequeno. Mano. Essa parte eu não tenho, família. Agora. O Kazé teria pedido pra tirar o vídeo do Aron ou não? Caralho, imagina a pressão, filho. O William Bonner ia ligar direto pro Kazé. Pedir pra tirar o vídeo. Anitta ia ligar pro Kazé. Agora o Kazé tá de assessoria, então provável que sim. Eu certeza ia encher o saco pra ele tirar. Caralho. Mano, relaxa, pô. Toma um azulzinho. Mas não vai subir o pinto, porque o tamanho não importa. Enfim, aí eu não vou ficar mais revelando aqui. Não, só que a grande parada é, porra. Não, mas você chamou pra mim aí. É como assim eu não convidei, tá ligado? Tu tá falando que você tinha uma moto. Você não convidou antes, nem existia, porra. É, então assim, e aí veio a pandemia. A gente, se você for ver aqui, conversa durante a pandemia. Ele fala, pô, tem aqui, não tô saindo de casa de verdade. Beleza, tomou as vacinas e tal. Aí depois quando ele falou que tomou as vacinas, eu falei com ele de novo e tal. Então, pô, assim, beleza, irmão. Assim, não é dor de cotovelo mesmo. É que, pô, é que pega mal pra mim. Porque assim, quando ele fala que os caras foram o primeiro a convidar, porra, parece que eu não tô fazendo o meu trabalho, entendeu? E eu tô fazendo o meu trabalho, entendeu? Então, porra, é só isso. Por que você demorou tanto pra me convidar, então? Ah, é uma questão de... Tô brincando, pô. De agenda, só. Tava fora do Brasil. Eu tenho isso, mas assim, na verdade é que assim, a nossa agenda aqui, se você for olhar a minha agenda aqui, ela tem o mês que vem, esse mês e o mês que vem já estão fechados, entendeu? Você sabe que era um sonho meu sempre vindo um flow, sabia? É? Obrigado, cara. Sério, de verdade. Você tem noventa e sete sonhos. Vendo esse corte, a internet parou para criticar o Igor3k. No Twitter, facilmente, você encontra usuários criticando a postura do apresentador do flow. Cara, esses moleques são fodas, cara. Formigão do Treta News. Casimiro, antes da branquitude? Meu canal preferido é o Rodrigo Baltar. Esse aqui é muito gold, né? Porra, pensou se essa porra viraliza? Se essa porra viraliza, nego acaba com ele. Pereprimei, porra.